É, rapaziada, o Edenilson rescindiu aí com o Atlético Mineiro e já tem um novo clube aí, rapaziada. Já saiu do Atlético e já acertou com o novo clube. Lembrando que antes de chegar no Atlético, o Edenilson estava no Internacional, quando não fez uma fase muito boa e foi emprestado ao Atlético Mineiro. No Atlético não foi diferente, não teve o resultado que o Atlético esperou, e infelizmente o Atlético Mineiro teve que recidir com o contrato aí, com o Meia, Edenilson. O jogador aí, que foi quase ídolo do Internacional, quase ídolo, foi gol muito importante aí na carreira, mas de um tempo pra cá o Edenilson, ele era o jogador que o Inter sempre confiava, era o capitão, era aquele jogador decisivo, que batia pênalti, que o Inter confiava muito, mas de um tempo pra cá, o Edenilson começou a pipocar, começou a perder pênalti, pênalti muito decisivo, né, e ele emprestou o Edenilson aí com o Atlético Mineiro, mas o Edenilson não teve respeito nenhum pelo Internacional, né, vamos dizer assim, e acertou com o rival, rapaziada, o rival do Internacional, o cara lá é quase ídolo aí do Inter, virou a casaca, né, vamos dizer a verdade, acertou com o Grêmio, rapaziada, o Edenilson acertou aí, ó, com o Grêmio de Porto Alegre, ele voltou pra Porto Alegre, mas foi pra defender aí o rival, o Grêmio, e aí, rapaziada, na sua opinião, o Edenilson fez certo aí, sair do Atlético Mineiro e acertar com o rival do Internacional, onde ele foi quase ídolo, deixa aqui nos comentários pra gente saber, rapaziada, não esquece de compartilhar o vídeo, deixa o coraçãozinho e segue a nossa página Fagner Gameplay, que tem vídeo de futebol todos os dias aqui, rapaziada, vamos juntos!